Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui na loja, vim fazer o orçamento do piso para me comprar para a casa que estou levantando para a minha casa. Aqui estou olhando os pisos, eu vou olhar o mais em conta gente, porque as coisas estão muito caras. Eu amei essa daqui amarelinha para a parede do banheiro, é um piso bem mais em conta que cabe dentro do nosso bolso, porque nós não podemos comprar uma coisa também que não cabe dentro do nosso bolso. Então eu amei essa cerâmica amarelinha para colocar nas paredes, eu fiquei meio em dúvida, mas eu vou ficar com essa amarelinha aqui. Eu me apaixonei, eu gostei dessa aqui também, mas entre todas, todos os pisos são lindos e maravilhosos, eu gostei dessa primeira amarelinha. O preço dela está bem em conta, né? Eu não vou ler o preço porque eu não consigo. Olha esse porcelanato gente, o porcelanato eu consigo ver mais de 100 o metro, mas eles dão desconto aqui na loja, você compra, você ganha argamassa. Olha que cerâmica. Para a cozinha, para a minha casa toda, eu comprei esse aqui, muito lindo, eu gostei porque ele dá um brilho maravilhoso, é lisinho, não suja, não agarra sujo. Então eu amei muito esse pisos, gostei demais dele, é maravilhoso. Mas o meu sonho era ter esse porcelanato, mas Deus preparou esse para mim, eu agradeço a Deus. E para o banheiro, para o chão do banheiro, eu peguei essa preta aqui, ó, que eu gosto demais, de coisas pretas, escuras. Para o chão do banheiro, é esse aí o vaso, eu vou olhar o vaso, né? Estou aqui olhando o vaso e eu gostei muito dessa cerâmica preta. E gente, uma coisa que eu gostei muito, eu nunca tinha visto a primeira vez, a porta com a fechadura, com tudo. R$ 500,00, não está caro, porque nos outros lugares, eu não achei, só falta o alisar. Aqui a porta completa, completinha por R$ 500,00. O tanque, eu gostei desse aqui, de dois bojos, ele é muito bom, de fibra, eu já não gostei. E esse tanque não é caro. Eu gostei muito, muito mesmo desse tanque aqui, eu acho que eu vou ficar com esse. A pia, eu vou ficar com essa, essa pia aqui também, ela é linda, preta. E com tudo já dentro da pia. Agora, voltando para os pios, gente, não tem nem o que falar, você fica sem dúvida, porque cada um é mais lindo do que o outro. Olha que coisa fofa. Entre vasos e outro, eu escolhi esse branco aqui, o vaso branco, que é este aqui. E a pia, eu vou mandar fazer. Escolhi essa bacia aqui, que eu vou mandar fazer a pia. Essa bacia é R$ 317,00. Acho que é isso, não estou enxergando direito. Tem várias bacias. Gente, essa loja aqui, tem de tudo, de tudo que você procurar. Tem padrão de energia, de água, mangueira. Eu acho que vou levar uns dois rolos de mangueira. Porque eu quero e sonho em fazer minha casa de laje. Orar a Deus para que o dinheiro dá, né? Para a gente fazer. E eu super amei essa pia. Essa preta, a pia preta. O vaso preto, né? Então, eu estou aqui fazendo um orçamento aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Mas, com certeza, eles vão me dar desconto, né? Então, estou fazendo o orçamento aqui. Ainda não estou comprando. Mas, eu amei esse piso. Olha esse aqui, gente. Como que é bonito. Mas, é caro. Cara, eu não tenho condição. Essa cerâmica aqui, está R$ 32,00 o metro. Dá para mim comprar ela. R$ 32,00 o metro. Qualquer uma dessas aqui. R$ 32,00 o metro, né? Que a letra aqui está maior. E eu gostei dessa de mais escura para o banheiro. Aqui tem de tudo que vocês procurarem, gente. Aí, o preto. Eu vou colocar o vaso branco. Né? A parede vai ser amarelinha clara. O piso vai ser escuro. A pia, como eu vou mandar fazer a pedra. Eu vou mandar fazer a preta. Fica muito lindo, né? Então, vou realizar meu sonho. Porque vai ser a primeira e a última casa da minha vida, né? Então, com Deus na frente. Vai ser isso aí. Eu vou escolher essa cerâmica aqui mesmo. Que eu amei ela. Que é para o banheiro. A escura para o chão. E a amarelinha para a parede. Que eu super amei. Amei mesmo, gente. Mas, essa loja tem tudo quanto é tipo de piso. Se eu for ficar falando. Vou falar o dia todo aqui com vocês. Esse granista aqui, gente. É um sonho. Olha que coisa mais linda. É um espetáculo. Maravilhoso. E eu fiquei em dúvida. Essa cerâmica, gente. Porque pensa em uma coisa linda. Olha. Cada piso mais lindo do que o outro. Essa aqui eu amei. Amei mesmo. Nem eu amei essa pia. Aqui tem lâmpada. Tem de tudo. Tudo que você comprar. Aqui também você ganha a água massa. Você ganha a água massa. Aqui fica em Corinto. Forte material. Que chama. Na rua. Hermogênio Antônio de Paiva. Centro de Corinto. Venha fazer uma visitinha aqui. Que eu tenho certeza. Que vocês vão gostar. Os preços. Tá bem, camarada. Gostei muito dos preços, gente. Aqui. Olha. O valor de tudo isso aqui. Eu somei. Isso aqui é lâmpada. Que vocês estão vendo. Pra vocês verem. Que não tá caro. Vocês podem olhar a Corinto inteiro. O valor de tudo isso aqui. Ficou. Não ficou caro, gente. Eu comprei muita coisa. Eu comprei. Aqui já. Porta. Porta. Janela. O piso. Esse negocinho aqui. Que eu quero pôr no fundo, né? Pra clarear. Não ficou. Ficou caro, né? Pra mim. E ao mesmo tempo não ficou. Mas graças a Deus deu pra entregar o dinheirinho lá. Ficou no valor tudo. Aqui tudo, tudo, tudo. Fora os vidros e a laje. Que eu quero pôr o vidro e laje. Aqui tem de tudo, gente. Ficou no valor de tudo. De 13 mil reais. Aí ele bateu tudo. Pra mim. Foi muita coisa que eu comprei. Porta, janela, cuba, várias coisas. Ficou no valor de 13 mil reais. Ele somou tudo pra mim. Deu 11 mil. 11 mil e 290. Vocês achou que ficou caro? Eu achei que ficou barato pela quantidade de coisa. Eu vou deixar no depósito, porque todos os dias as coisas estão subindo. Então, eu dei preferência pra esse depósito aqui. Porque ele tem de tudo. O gerente é maravilhoso. Atende a gente. Um carinho especial. Não tô puxando saco de ninguém, não. Porque eu não puxo saco de ninguém. O gerente é maravilhoso. Não vou falar o nome dele. O dono também é maravilhoso, gente. Todo mundo. Os funcionários todos. Onde tirar o chapéu, trata você super bem. Oferece um cafezinho. Preciso de ver. Eu aconselho muito vocês estarem comprando aqui. Nessa... Nessa... Forte material de construção. Eu não vou falar o nome do dono da loja, não. Mas, passa lá. Faça o orçamento lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso aí, meus amores. Não vou falar muito. Eu já tô com minha garganta doendo de tanto falar. Tomar vento. Eu tomei uma chuvona. Caiu um pé de água. Então, eu só queria mostrar pra vocês. Compartilhar os pisos que eu tô... Agora que eu comecei a levantar a parede. Mas, infelizmente, eu tive que comprar meus pisos. Eu vou falar o que vocês estão fazendo. Então, eu vou falar o que vocês estão fazendo. Eu vou falar o que vocês estão fazendo. Eu vou falar o que vocês estão fazendo.